Cara, eu comecei com o carro baixo, meu primeiro carro, eu roubei o carro do meu pai, sequestrei um prêmio dele e cortei as molas, eu tinha 16 anos. Já foi o primeiro, o segundo e o terceiro, acho que com o Voyage aí, eu já tô pro sexto, sétimo carro baixo. Milzinho pra poder desfilar, velho. Deve chamar muita atenção, porque ficou uma combinação entre roda e carro perfeita. E aí entusiastas, seja bem-vindo ao canal. Pra quem não me conhece, meu nome é Dario Pereira. Hoje nós vamos com o pé no freio. Hoje nós vamos de Voyage Repachadão. Chora, boy. Suspensão A. Já chega aí deixando o Turbo Like, comenta, compartilha. Vamos que vamos pra mais um conteúdo gigante. Play! Que Voyage diferenciado, né, meu? Ah, cara, projeto é projeto, mano. Um Voyageão desse, eu já tive um Voyage desse. Tive muitas recordações boas, muitos momentos bons, onde começou a mudar muita coisa na minha vida, foi quando eu comprei um Voyage desse. E esse Voyageão aí é do nosso amigo Marcos. E aí, Marcos, beleza, irmão? E aí, rapaziada, beleza, satisfação. Cara, foi incrível. Conheci o Marcos hoje, ele tava andando de moto, viu a gente gravando, falou, calma aí que eu vou buscar meu carro. Foi, foi coincidência aí. E aí, ironia do destino aí, encontrei uma rapaziada aqui que já tava aqui, meu, tudo amante de carro também. E eu acho que paixão por quatro rodas, paixão aí por carro baixo, carro turbo. É fazer amizade, é conhecer, é parar, trocar ideia. Cara, eu comecei com o carro baixo, meu primeiro carro, eu roubei o carro do meu pai, sequestrei um prêmio dele e cortei as molas, tinha 16 anos. Mas aí, depois com 18, já tive um Chevette, já foi Chevette pra baixar, coisa mais linda. Já foi o primeiro, o segundo e o terceiro. Acho que com o Voyage aí, eu já tô pro sexto, o sétimo carro baixo. Já tô com o Voyage há quatro anos, então eu não troco muito de carro. Esse é um Voyage 2012 1.0, completinho. É o modelo Trend, milzinho pra poder desfilar, velho. Esse daí, eu deixo pra sonhar com o motorzinho aí um pouco mais forte. Com o Fusquinha, um outro brinquedo que eu tenho, o último dono ali. Ali eu pretendo montar uma coisinha mais interessante. Tá, mas aí chama atenção também. Onde ele passa, deve chamar muita atenção, porque ficou uma combinação entre roda e carro perfeita. Pra quem tem aí vontade aí de andar na ar e tem medo, porque tem pessoas que tem um pouco de medo, um pouco de receio. Galera, kit, independente se é de fulano ou se é de ciclano. Ah, tal é melhor ou tal, não tem. Segredo da receita, pra você andar no conforto, é onde você vai montar. É a mesma coisa pra você preparar um carro, um canhão. Não é a peça em si, é um conjunto todo. Precisa de um bom profissional pra montar, pra você não ter dor de cabeça. Montei mangueira prensada, tá na ar aí o carro aí. Já tem um ano e meio. Um ano e meio na ar. Quando começou a pandemia, em abril, acho que foi abril, começou a pandemia, 15 dias depois o carro encostou, montei a ar. Tive um pouquinho de dor de cabeça assim, montei com mangueira PU. Depois que começou a estourar a mangueira, eu passei pras prensadas, galera. Acabou. Acabou o problema. Só alegria. Só alegria. Viajo com o carro, já fui pra Minas, fui pro Paraná, baixo e não dá pior, não vaza, não quebra. Que roda que é essa daí? Tô andando nas Bentley, aro 18, tá linha 6, pra dar uma engolida maior. Ponta de eixo traseira. A roda some aqui, o Paralama, ó, engole a roda, cara. E é uma roda bem diferenciada e legal pra caramba, eu curti. A parte de trás ainda ela engole mais ainda. Essa não é a altura da rodagem, não? Não. A altura da rodagem eu vou mostrar pra vocês aí, mas... Mostra aí. Eu falo que é uma... Que é praticamente uma fixa. Essa é a altura da rodagem. A altura que eu rodo. Eu não tenho garagem, então eu deixo meu carro em frente pra minha casa. E é uma guia alta. Então, nessa altura, meu carro não sobe. Ele não consegue subir. Porque eu não levantei motor, não levantei mecânica nenhuma. A única coisa que eu fiz foi a ponta de eixo. O resto de mecânica, toda originalzinha. Não tem corte nenhum no carro. Pega, não sobe a guia. Aí eu coloquei... O único motivo no qual eu coloquei a... Foi pra conseguir colocar o carro em cima de uma calçada. A área é a primeira ou já tem? A área é a primeira. A área é a primeira. Já teve vários carros debaixados, mas esse é o primeiro. Eu fui zoado aí por uma galera aí que eu ando e tem carro baixo. Porque eu sempre tive carro fixa. Aí eu montei a área e os caras começaram a me zoar aí. Por causa de brincadeira, quem tem bolsa é mulher e... Quem tem bolsa é mulher e isso é boa. O meu modo de pensar é o seguinte. Você não tem que montar o seu carro. Seja qual projeto você vai fazer pra agradar o outro. É uma coisa que o brasileiro tem que aprender muito. Os americanos lá na gringa. Os caras não estão nem aí pro que vão falar. Se é carro de baiano, se é o Braia. Os caras montam o que é feliz, mano. Os caras montam o carro pra ele. E a gente... Acho que a gente tem que montar o carro pra gente. Vocês tem que montar o carro pra vocês. Por isso que o canal aqui... O pessoal às vezes acaba se enganando. Ah, são os gols quadrados turbo. Não. O canal é o entusiasta. Ele mostra o carinho, cara. O entusiasmo que cada um tem pelo seu projeto. O legal que a gente mostra é o projeto. Aquele carro antigo que é bem guardado e todo original. Isso é um projeto, pô. É um estilo. O cara tem o maior carinho pelo carro e é o maior difícil guardar. Manter. Ou como um carro suspensão a ar mais novo. Aqui, pô. Ele fez ponta de eixo, suspensão, pneu. Meu. E ficou bonito, charmoso. Isso é projeto. Isso que é legal. Turbão. Tudo, tudo. Tudo. Mexeu no carro. Isso que é legal. Esse é o estilo. Mano, brigadão por apresentar o seu Voyage, cara. Eu que agradeço. Parabéns aí. Satisfação, galera. Você tem uma página, né? Que você posta sobre carro aí. Tem uma página, que é essa daqui, galera. Cima da Lata. No Instagram. Quem quiser que o carro saia lá, é só mandar no direct pra gente. Que a gente posta, marca. Marcou a página. Reposto. Postou um stories lá. Marcou a página. Já reposto. Sem crise. E é isso. É a amizade aí. Por isso que daí que vem o nome. Acima da Lata. E dá amizade. Que independente do carro. Independente do estilo. Do estilo. É isso. Acima da Lata. Eu tenho um Hattzinho. Estou montando um Fusca Hatt. Que é outro estilo também. Que se Deus abençoar aí mais um pouquinho. Ele vem um turbinho nele. Comenta, compartilha. Você estava com dúvida que o seu Voyage ia ficar legal na ar? Pronto. Tá aí. Vai ficar legal sim na ar. Segue ele lá no Instagram. E seja feliz. Vamos que vamos para outros vídeos gigantes. Play. Tchau. 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 E aí Tchau, tchau.